Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça veta a penhora de verbas do Fundo Eleitoral para pagamento de dívidas de partido. O colegiado por unanimidade negou o provimento ao recurso especial de uma empresa de marketing e publicidade para penhorar valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinados ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. A medida seria uma forma de garantir que fosse paga uma dívida de mais de R$ 8 milhões referente a serviços prestados para candidaturas do partido nas eleições de 2004. A ação foi ajuizada em 2018. Reconhecido o débito, foi iniciado o cumprimento de sentença com várias tentativas frustradas de penhora de outros recursos do PTB, inclusive de valores do fundo partidário, cuja empenhorabilidade já foi reconhecida pelo STJ. A empresa requereu então a penhora de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também chamado de fundo eleitoral, sob o argumento de que tais ativos não constam expressamente como empenhoráveis no Código de Processo Civil. O pedido de penhora foi indeferido pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. No STJ, o ministro relator Vilas Boas Cueva destacou que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha possui a mesma finalidade do fundo partidário, sendo constituído exclusivamente de verbas destacadas pelo Orçamento da União. Nesse contexto, Vilas Boas Cueva aplicou a regra segundo a qual, onde há a mesma razão de ser, deve haver a mesma razão de decidir, e afirmou que as verbas do novo fundo se enquadram na disposição normativa contida no inciso 11 do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, que garante a empenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, ou seja, todas as verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. Dessa forma, negou o provimento ao recurso da empresa.